Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Como você sabia onde encontrar isso? Ele mostrou pra mim. Você ainda não me disse o que quer em troca. Apenas aprenda o que você de fato é capaz de fazer. Encontre o líder dos orques, faça dele um chefe e os soldados deles serão seus. E pra onde eu levo esse meu exército? Traga-os para mim. E eu lhe mostrarei. Mawrin pediu um exército pra gente. Não criaremos um exército. Nós comandaremos um. Precisamos de um capitão Uruk pra dominar e trazer pro nosso lado. Há um feitor perto daqui chamado Grublik. Faremos ele servir a nossa causa. Grublik. Lá detalhes. Eu perdi os detalhes. Olha um cara agora. Cantar pra mim. O que é que é que é o braço? Ela também não viveu. Mas é que é uma agulha? Mas ela se sabe que é que é uma agulha. O que é isso que eu esperava? Mais do que eu esperava. Mais para matá-los antes de isolarmos o capitão. Olha só o que eu esperava. Vá, Fermi. Vá, Fermi. Vá, Fermi. Vá, Fermi. É, não era para ter deixado tudo, mas beleza. Qual que era o botão que fazia ele atacar mesmo, eu não lembro agora. A gente vai te fazer um pedaço. Ah, não acredito. Caramba. Seu porco. Vou te abrir junto com qualquer uro. que se meter entre a gente, vamos ver quem vai esvaziar primeiro. Desiste, você tem desvantagem! Beleza, agora tem dois amigos. Vou ter que tirar um pouco de vida dele. Você está controlando este capitão agora, você pode criar uma missão de luta pelo poder, mandando ele matar outro capitão. Se você mandar ele ir atrás de um chefe, o capitão tentará se tornar o guarda-costas dele. Isso criará uma missão de luta pelo poder, onde você terá que provar seu valor. Participar-se para mandar seu capitão se infiltrar no grupo de Tars. Está feito. Ele é nosso. Agora esse capitão precisa se tornar guarda-costas. Se quiser ser chefe um dia. É da primeira trovoada que logo nasce uma tempestade. que é uma missão de luta. É da primeira trovação. É da primeira trovação. É da primeira trovação. É da primeira trovação. que é uma missão de luta. Eu preciso ajudá-lo na luta. Eu preciso ajudá-lo na luta. Nosso protegido usa o medo como arma E nós somos seus aliados invisíveis Uma sombra que fica por perto e observa tudo Assim são os elfos Beleza, vamos esperar ele atacar A gente avança ali pra capturar alguém Ou fica do meu lado, ou fica morto no chão Capturar esse aqui, ó O Berserker Pera, sei do jeito Peraí, a missão falou alguma coisa de ficar por cima Algumas flechadas vão ajudá-lo Nosso capitão luta bem por nós Sob o meu comando Ele conduz os Uruks de Motor Mata pra mim a cerveja do senhor Ai, glória ao senhor do escuro Conquistei os fracos Agora juntem-se a mim Quem se opor a mim Vai pagar com sangue Vamos à luta Salve o capitão Que nós não morra Nós lutamos por Uruks mesmo Agora que temos um caçador Vamos seguir nossa presa Chega ao ponto de vantagem Sem suar o alarme O chefe escolheu o nosso capitão Então ele escolheu a morte Nossa maior vantagem vai nos preparar pra matar Mas não era pra ter feito isso Eu vejo você Morreu, será? O coração do escravo Escute Feras selvagens A selvageria deles Será nossa ordem E nosso tribo Filho escravo O que é que tu acha? Caçamos ele ou deixamos pros caras? Eu vou brincar Vamos pegar aqui Esse artefato Atira no joelho De um cara Agora foi Atire no joelho De um cara Agora é tenso Isso daí é referência Skyrim não Ainda há caminhos abertos Para fora de bordo Quanto mais lançamos mordo Nas chamas Mais pessoas Alcançarão a liberdade O guarda-costas antigo Era besta feroz Estão dizendo que o novo É ainda pior O Bigo dá aquele Pespicadinho do antigo Isso me hipnosa Eu perdi minha família Pra esse mal Usar o mal contra ele próprio É uma retribuição A altura A rainha está certa É muito sábio Usar a brutalidade dos Uruks Contra eles mesmos Tudo nos ver Tu só me pensa Que nós somos Se o Tom Aparece Aí vão ver só Quer melhorar tua caçada Vai correr atrás Vai correr atrás Vai correr atrás Vai correr atrás Ai caramba Vai 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 Sabe 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 Eu cheguei Ele chegou também Ele chegou também Agora que comece a luta Agora que comece a luta Ai não era pra ter pulado Eu não pode perder 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 Proteja Sem as mortas Nosso fantoche É apenas mano Preciso ajudar Antes que cortem os fios Deixou ir lá Antes que Seria tarde Deixa eu pegar mais ajuda Que vai te receber Morto vivo Você estava por trás disso Não é querendo tirar vantagem Imagino Você não vai me enganar Eu preciso ajudá-lo Algumas fechadas vão ajudá-lo Tá eu que morri também Se vai ser o próximo a morrer É o cara lá É o meu Morreu Acho que eu vou falhar a missão agora Falhei Aê morreu Meu Deus Um cara gordo Beleza A gente dá mais um orca subir De ranking Vocês vão lutar por mim Este é o meu domínio Sou o chefe mais poderoso De toda Mordor Vou liderar meu exército Sobre um campo de crânios Venham comigo Ou menos minha espada Na garganta de vocês O plano da rainha Marwin Nos deu muita força A força não deve ser dispersa E se reunida A rainha nos mostrará como A estratégia da Marwin Está dando bons frutos Um exército Para enfrentarmos A escuridão Um espelho voltado para si Pronto para Se partir Devemos falar com a Marwin Ela deve ter mais instruções Juntos podemos ser invencíveis Senhor do escurosauro Ainda está fraco Nosso exército pode destruí-lo Quebre o cajado Você está bem? Estou Estou Agora que posso Enfim vê-la Minha filha Sua mãe Estava sob o feitiço De um mago Muito poderoso Talion Sinto muito Saruman Trouxe você Contra minha vontade Fui até ele Em busca de ajuda Acabei prisioneira Dentro do meu próprio corpo O que você viu Em suas missões? Eu vi Os servos de Sauron O torre E o mal negra Eles Causam muito sofrimento Se deseja saber Onde eles estão Do outro lado Do Mar de Númen E as tropas Muito fortes Forte o bastante Para nos derrotar Então vamos precisar De um exército A doença ainda me aflige Descanse Mãe Farei os preparativos Para deixarmos Certo Concluímos a missão Saruman é um dos Estari Com o poder do anel Ele poderia ter reunido Um grande exército Para desafiar o senhor Do escuro E é isso que devemos Fazer Ainda que uma guarnição Não forme um exército Sim Faltam mais chefes Para termos Um verdadeiro exército Beleza Então Aparentemente A gente vai ter que fazer A mesma coisa Que a gente fez Lá na outra área Em Uldor De que era de No caso lá Era matar o chef Isso aqui vai ser Capturar os chefes Fazer eles Nos ajudarem Bom Então eu iria Finalizando o vídeo Por aqui Então pessoas Se vocês gostaram Do vídeo Clique em gostei De seus favoritos Compartilhe Em seus redes sociais Para ajudar A gente vai gostar Do canal Deixe um comentário Abaixo também Se inscreva no canal Também Bom Então pessoas Até a próxima Falou-se Você mostra instinto De uma iniciativa E respeito Muito bem O treino acabou Você tem coragem Para arrastar Você já que vai Mas perdi